Agora, agora, Minuto Health Saúde. Oferecimento Santa Márcia Benefícios, cuidando de você e da sua família. Olá, aqui é Daniela Souza, trazendo informações sobre o ABC agora no Guardiã Health. O setor da Unidade de Tratamento Intensivo, ou TI, do Hospital das Clínicas Dr. Radames Nardini, em Amauá, passou por uma mudança, conforme destacado pela Prefeitura da cidade. Agora, o local atende em um espaço mais amplo de 306 metros quadrados, comparado aos anteriores, 180 metros quadrados. Segundo a Prefeitura, a alteração resultou na inclusão de duas salas de isolamento, proporcionando condições mais adequadas para o atendimento de pacientes em estado grave. A reorganização visa otimizar a circulação dos plantonistas. A administração conta que a equipe médica e de enfermagem ganhou uma central de monitoramento. Além disso, os quartos agora contam com banheiros. A copa possui tamanho adequado com solário para os trabalhadores, oferecendo conforto tanto para a equipe médica quanto para a de enfermagem, inclusive com banheiro privativo. O espaço, anteriormente ocupado pela UTI, foi integrado ao pronto-socorro do hospital. Oferecimento Santa Márcia Benefícios. Nós somos a maior rádio digital com jornalismo regional do estado de São Paulo.